Alô galera, eu vou ensinar vocês a como usar e baixar o programa MyPony Vamos lá no Google E colocamos lá Ele vai procurar e vai mostrar as listas Pelo baixar aqui Diretamente do site Aqui tem as listas Disponível aqui Certo Vamos pelo baixo aqui Mais fácil Mais rápido Clique em baixar Tipo download Você escolhe a pasta tudo E aplica Põe para aplicar o aplicativo Eu já tenho e não vou baixar Fazendo essa video aula aqui Por causa do meu amigo Tom Que nunca consegue baixar nada pelo MyPony Então vou apresentar aqui o programa Aqui Navegar e baixar Ele vai abrir Sempre com a página inicial do MyPony Aí a gente vem aqui do lado direito Escreve Google Google Ele vai abrir o Google Eu prefiro o Google É o melhor que tem Para poder procurar as coisas Então aqui eu tenho Download Adicionar link Navegador Estatística Monitorar Leonel Passar de download E une comو pregunta Uni arquivo Programoja une opção do programa Aqui é uma nova aba Anne Abre uma nova aba Certo, ó Abre como MyPony Vou fechar Voltar A página anterior Vou colocar aqui Baixar CD Completo Vou colocar o completo aqui Aí aqui estão A lista E aqui o endereço eletrônico Baixa CD completo Baixa CD completo Baixa Baixar CD.net .net Tem umas listas aqui Se quiser baixar um CD específico Você escreve aqui Baixar CD Ride Funk Funk 2012 Coloquei Funk Não que eu gosto E tem servidor que não fornece o link gratuitamente Certo Eu por exemplo com esse castor aqui Nunca dei sorte de baixar Daí aqui está a capa do CD CD download As vezes aqui embaixo No caso aqui em download As vezes aqui está o nome do servidor As vezes abre outra página Eu cliquei lá na página E abriu essa outra página aqui A gente fecha Aí abre a primeira página Clica com o botão direito do mouse E baixar com o botão direito do mouse Se tiver disponível Ele vai mostrar aqui disponível Da primeira vez com o castor ele deu certo Vou apertar aqui Vou apertar aqui Aqui embaixo tem Baixar selecionados Baixar selecionados na pasta Marcar todos Desmarcar Limpar lista Aí eu clico aqui bem aqui no cantinho É remover links não marcado Aí E baixar selecionados Eu já estou baixando aqui um outro CD Country Que ele vem em RAR Aí você tem que ter esse programa aqui Vou abrir aqui Seria esse programa aqui É Win Win WinRar WinRar Vai lá no baixa aqui E baixa esse programa WinRar Que é para extrair o arquivo Não salvar Está baixando Navegar e baixar Aí que o turista pode estar navegando E procurando Outros CDs, DVDs, jogos É Aplicativos Aí meu amigo Tom Não vai ficar sofrendo mais Tá Favorito Procurar O básico é isso Aqui tem a pasta Aqui tem a pasta de download Aí você abre a pasta aqui de download E vai te jogar aqui Tá Se tiver com dificuldade de achar a pasta sem ser por aqui Se inscreve aqui no menu iniciar Na iphone Aí a pasta vai estar aqui Certo? Beleza Tom? Agora eu vou te mandar esse vídeo E boa sorte Vamos lá.